E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos a mais um vídeo de liberação de robô trader grátis que você vai utilizar na Binary e na Deriv através do meu site TraderBotsClub. Hoje é o robô número 74, é o robô Sauron e ele trabalha com dígitos de FERE com análise de probabilidade. Ele vai mudar pessoal sozinho o último dígito da previsão. Tem vezes que ele vai entrar com 5, vai entrar com 4, vai entrar com 1, sempre de acordo com essa análise inferior que vocês estão vendo aqui toda vez aparecendo. Ele faz a troca, faz a entrada, se deu loss ele vai pegar um outro dígito, vai sempre de acordo com essa análise dele. Eu vou dar um stop aqui, para que vocês vejam a parte do log, quantos dígitos que ele já fez de diferente aí. Aqui foi o dígito 3, está vendo? Como a análise estava no dígito 3, ele entrou diversas vezes seguidas. Vamos ver aqui, ele já entrou em dígito 8, está vendo? Duas vezes seguidas aqui. Vamos ver quando ele mudou de novo? Dígito 8 ali, vamos ver, mais para baixo, dígito 5, está vendo? Ele sempre vai mudando aí o dígito de acordo com essa pré-análise de probabilidade, está bom? Então vamos começar galera. Para quem está chegando aqui no canal agora, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias, com investimentos em geral. Se você gosta de conteúdo de day trade, de dicas, estratégias, já se inscreve aí no meu canal, deixa aquele like para ajudar na recomendação e liga a notificação aí do canal para não perder nenhum vídeo. Primeiro galera, a primeira parte do vídeo, eu vou explicar como funciona a minha plataforma. Caso você já conheça aqui todo o sistema, você já pode pular para a segunda parte do vídeo, que é onde eu já começo a fazer o tutorial do Bot Sauron, tá? Galera, no primeiro link aí da descrição, você tem a Trader Bots Club, que é o meu site grátis de robôs, traders e cursos. Caso você não tenha cadastro, clique aqui em cadastrar-se, coloca seu nome, seu e-mail, define uma senha e clique em confirmar. O seu acesso será imediato para a minha plataforma. Eu vou colocar o meu login aqui, uma vez que eu já tenho o meu cadastro, tá? Colocar aqui meu e-mail, minha senha. Podem ficar tranquilos, o site 100% seguro, tá? Fui eu mesmo que criei, vamos esperar ele carregar. Aqui já tem o seu painel de membros, está o painel de alunos aqui da Trader Bots Club. A primeira parte são as formas de você entrar em contato comigo. Entrem no grupo do Discord, pessoal. Se vocês não têm Discord, puxem aí no celular, puxa no computador, que é tipo um WhatsApp, um Telegram. Muito legal para você ter conversa com outras pessoas sobre o tema aqui do canal, tá? Aqui tem alguns links importantes, tá? Para você dar uma verificada. Caso você não tenha computador, dependa apenas do celular, clica aqui, ó, instalar aplicativo. Eu tenho um aplicativo que você vai utilizar os mesmos robôs da Binary que eu utilizo, você vai conseguir usar pelo seu celular. Tenho também aqui, galera, uma aula e uma planilha de gerenciamento para você gerenciar o seu Day Trade no dia a dia. Aqui eu tenho um atendimento automático, tenho diversos cursos no segmento para você ter já um bom embasamento para começar nesse mercado. E depois você pode dar uma geral aqui no site, pois tem muita coisa legal. Para você começar a usar o robô que eu vou apresentar hoje, vem aqui, ó, robôs grátis, bots, binary, derive. Você será direcionado para essa página, onde todo retângulo, gente, é um robôzinho diferente. Você vai lá na página 7 e tem aqui o bot Sauron. Você vai clicar em ver detalhes. Aqui terá um vídeo tutorial sobre o robô, que será substituído por esse que eu estou fazendo. Aí você clica aqui, ó, clique para utilizar o bot. Você será direcionado para essa página da plataforma. E aqui você vai poder escolher entre os 74 robôs que eu já liberei no meu canal, tá? Cada robôzinho tem um vídeo tutorial de como eles funcionam. Hoje, como é o bot Sauron, nós vamos começar agora o tutorial sobre ele, tá? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui o nosso... Deixa eu só levantar um pouco a cadeira aqui, né? Esse robô, galera, como que ele vai trabalhar? Volatilidade 100, tá? Uma vez que ele trabalha com dígitos, independe da volatilidade. Você vai estar trabalhando lá com sorte e azar. Para mim, eu sempre deixo claro, galera, dígitos é como se você estivesse jogando um cassino mesmo. Você tem que ter ciência que você está lá numa mesa de jogos apostando que o último dígito do contrato, do valor, ele não vai ser o que você escolheu. Para mim, é sorte e azar. Quando você se disponibiliza a fazer day trade nesse tipo de operação, você tem que estar ciente que pode vir aquela perda. Você pode ganhar muito dinheiro, mas de repente vem um loss muito alto, porque differs é aquela coisa. Você tem 9 chances de ganho e apenas 1 chance de perda na sua operação. E quando você precisa fazer um martingale, seu martingale às vezes precisa ser muito alto, né? No caso de differs, de 10 a 11 vezes a sua stake para você recuperar seu prejuízo passado. Então tem que ter muito cuidado com operações differs. Esse robô eu estou liberando para vocês, gente, porque ele tem a análise de probabilidade que eu já vi que vocês pediam, né? Aqui, está vendo? Para quem gosta de estudar configuração, é um robô legal para você abrir aqui as configurações, dar uma estudada, ver como que funciona. Porque dependendo do seu nível de conhecimento básico, intermediário, avançado, já dá para você utilizar essa inteligência do robô em outros robôs que vocês queiram usar também, tá bom? Então vamos lá. Ele aqui, galera, você vai mudar apenas duas informações antes de começar o day trade. Que é o quê? Você vai dar um play. Aí aqui vai pedir para você qual o seu valor de entrada. Vou colocar 5 dólares. Qual a sua meta de lucro? Vou colocar aqui 100 dólares. Uma coisa que eu sinto falta nele é o stop loss, tá? Ele não vem com stop loss para você configurar. Então é extremamente interessante que você mantenha-se de frente do computador aí ou do seu celular. Enquanto o robô está fazendo as operações, você fica observando. Bateu a sua meta, dá um stop. Bateu o seu stop loss, tomou dois loss seguidos, dá um stop também. Aqui o martingale dele, ele está vezes 11, tá? Esse daqui, galera, quando você faz vezes 10 ou vezes 11, deixa eu dar um stop aqui, ó. Vamos colocar um número aqui, vai número 2. Só para eu tirar essa dúvida aqui. Se eu coloco aqui play, vamos colocar 5 novamente, vamos colocar aí vai 100 dólares. Eu estou com o martingale 2. Se ele do meu 5 for para 10, aí ele está respeitando certinho a taxa de martingale. Se ele de 5 for para 15, aí ele tem aquele martingale que diversos robôs têm. E vai somar sempre uma unidade a mais na sua taxa de martingale. Ou seja, se você coloca 2, vai fazer vezes 3 o seu martingale. Se você coloca vezes 5, vai fazer vezes 6 o seu martingale. Vamos tirar essa dúvida agora, tá? Lembrando, galera, esses robôs que eu libero aqui na TraderBots, eu pego eles pela internet também. O pessoal me manda. Aí eu pego, solto aqui na minha plataforma para que vocês possam usar também. Caso vocês tenham robôs e queiram que eu coloque na TraderBots, não tem problema. É só entrar em contato comigo via e-mail, via Discord, que eu também libero aqui, tá? Vamos ver aí, ó. Está fazendo as unins dele. Lembrando, é 9 por 1, tá? São 9 chances de ganho, apenas uma de perda. Vamos esperar ele tomar um loss? Vamos ver. Até o momento que ele toma um loss aí, aí tomou um loss, vamos ver qual vai ser a entrada dele. Se ele entrar com 10, ó, entrou com 15. Ou seja, vai estar entrando sempre com uma unidade a mais no momento do martingale, tá vendo? Quando você faz apenas um martingale baixo, você não consegue recuperar o seu loss anterior. Tá vendo, ó, você perde 5, depois você entra com 15, que é o martingale vezes 3, e ganha apenas 1,45. Por quê? Porque seu martingale, ele tem que ser muito alto, porque sua segurança na operação é muito alta. É uma balança, gente. Quanto maior a sua segurança, você vai ter que ter um martingale também maior. Se você... Não, por exemplo. É, eu falei aqui, mas não é aquela balança, né? Você tem uma segurança grande, seu martingale tem que ser grande, tá? Se você tem uma segurança baixa, um risco maior, o seu martingale também pode ser mais baixo. Então é sempre essa conta. Segurança maior, martingale maior. Segurança menor, que seria um risco maior, seu martingale pode ser mais baixo, tá? Então vamos colocar ele pra rodar aqui. Vou deixar aqui no martingale, que é vezes 11, pra ele recuperar. Pra vocês verem, né? Você vai tomar loss? Pode tomar. Aí você tem que ter cuidado com o primeiro martingale, que o primeiro martingale, gente, é aquele que vem dando uma porrada na sua banca, dependendo do valor que você vai se expor, tá bom? Então mantenham-se aqui muito de olho nas suas operações para não serem pegos de surpresa, tá? Então, galera, é um bot mais básico, porque é realmente um combina de fere. Ele vai fazer essa análise. Você, caso goste de estudar configuração, é um robô, tá vendo? Já tomou o loss ali, ó. Agora ele vai entrar vezes 11, tá vendo? Vai entrar com 55 dólares. Vamos ver se ele vai acertar a entrada dele aí, ó. Aí ele faz o quê? Acerta, gente, ó. E ele pega 5,31. Ele recupera os 5 dólares perdidos e ainda ganha 31 cents. Porém, é uma exposição muito alta. Cuidado que um próximo martingale desse robô, você vai fazer vezes 11 de novo. Se você pega vezes 11 aí, gente, ó, 55 vezes 11, você vai entrar com 605 de stake na próxima. Então tem que ter um cuidado aí, um gerenciamento bem legal para você não se perder, tá? Agora, galera, a terceira parte desse vídeo é onde eu passo algumas dicas para iniciantes, tá? Caso você seja iniciante, eu aconselho muito que você fique e coloque isso na cabeça, tá? Então vamos lá. Primeira regrinha da utilização de robôs, galera. Robôs não são garantias de ganho, tá? Nenhum robô é milagroso, nenhum robô é 100%. Um robô vai apenas automatizar uma estratégia que você pode fazer manualmente na corretora. Ficou claro? Vamos agora para outra regra. Saibam aliar estratégia e gerenciamento de acordo com o robô que você está utilizando. A binary, galera, dispõe de diversas operações diferentes. De dígitos, pode ser combina de fere, acima, abaixo, para ou ímpar. Operações de tendência, que é o sobe e desce, que é o Heisenfall básico, superior, inferior. Toca, não toca, essas barreiras de compensação. Dependendo do robô que você utiliza, você pode usar um gerenciamento diferente ou até mesmo também uma estratégia. Se você tem um robô que só vai operar em cal, em alta, pegue mercados que estejam numa tendência de alta. Se você tem robôs que trabalham apenas em queda, pegue um ativo que esteja apenas em queda no momento. Saibam fazer esse tipo de equilíbrio nas suas configurações para ter melhores resultados. Outra regra, galera, não operem em gessados. Saiba mudar stake, martingueio, meta, compensação de barreira. Enquanto você não sabe configurar o básico, você não vai ganhar dinheiro com isso. Pessoal, ninguém ganha dinheiro sem saber o que está fazendo. Principalmente nesse mercado. Eu sempre falo, dinheiro com day trade é o dinheiro fácil, mais difícil que você tenha ganhado. Não fiquem acreditando em milagres. Não existe isso. Se você ainda pergunta, ah, esse robô serve para uma banca de 20 dólares? Ah, esse robô serve para uma banca de 100 dólares? Pessoal, essas perguntas não cabem porque você consegue, sim, equilibrar um bot, uma operação, de acordo com o seu valor de banca. Se você faz essas perguntas, é que você está muito básico ainda. Você está operando em gessado. Índice sintético são operações que a própria Binary cria, são ativos da própria corretora. Não dependem de dia, não dependem de horário. Então, cuidado com o papo de vendedor que fala que tal robô vai operar melhor numa segunda-feira de manhã, outro robô vai operar melhor numa quinta-feira à tarde. Isso não existe, tá? Índice sintético funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, de forma aleatória, criado pela própria corretora. Então, cuidado com esses argumentos de venda. Outra coisa que eu deixo bem claro também, está vendo esse referência aqui, essa coluna? Aqui, galera, todo ID, quando você abre um contrato, gera um ID de referência. Esse ID de referência é exclusivo para cada contrato. O último dígito do ID de referência de uma conta virtual, que é a conta demo, que você recebe 10 mil dólares para testar operações, ele vai estar sempre criando esse ID. Quando você opera em uma conta real, onde realmente você consegue sacar um valor, o ID de referência a gente termina com o dígito 1. Está vendo aqui? Essas aqui são operações reais minhas no mercado, na Binary, está vendo? Aqui é o meu bot Sniper trabalhando. Aqui eu estou com 24 dólares nessa operação, e nessa outra operação eu estou com 25. Esse Sniper aqui é um bot primo que eu criei, eu montei a estratégia manual e apenas automatizei. Se eu quero dar play aqui, vamos esperar, vamos ver se ele faz alguma entradinha para vocês verem ele gerando esse ID de referência. Toda vez, pessoal, que alguém quiser te vender um robô, peça um vídeo. Você não quer nem foto, você não quer print, você quer um vídeo, porque você vai ver esse ID de referência sendo gerado de forma imediata. Vamos ver se ele vai pegar, porque o Sniper tem uma leitura um pouco mais demorada. Mas é bom ter uma leitura mais demorada, que você pega aí uma taxa de win-loss muito melhor. Está vendo? 43 wins contra 4 loss. Aqui minha exposição máxima foi o quê? De um loss apenas, está vendo? Tomei um loss aqui, outro loss aqui, nenhum loss seguido nessa minha configuração. Nessa daqui que o Sniper está um pouquinho mais arriscado, eu cheguei a tomar três loss seguidos. Mas o meu martingueio é muito baixo, está vendo? De um, eu vou para praticamente vezes dois. Aqui, quando eu tomo loss, eu faço vezes quatro. Mas, segurança por risco aí, o Sniper tem trabalhado bem. Aqui, o Sniper fazendo entrada. Olha aqui o ID de referência, gente. Ó, criando ID de referência com o dígito 1 no final. Então, sempre fiquem de olho, tá, gente? Binary, Derive, Vira e Mexe. Tem muita gente nova aparecendo, vendendo robô. E a grande maioria é querendo te dar uma rasteira, te dar um golpe, tá? Vamos ver se ele vai pegar o mal-win, se vai pegar um loss. Aí, pegou o mal-win novamente. Estou assistindo o jogo do Brasil e Tunísia aqui, ó. Está 4x1. O Brasil está bem, hein, gente? Foi um cara expulso da Tunísia, ó. Não tinha visto. Mas, é isso aí, galera. Espero que vocês usem aqui os robôs com moderação. Cada robô tem um vídeo diferente, tá? Então, procurem assistir o vídeo tutorial antes de sair utilizando o bot. E caso vocês queiram aí algo mais aprofundado, algo mais, digamos que estruturado, clica aqui, ó. Trader Consistente. Esse aqui é o meu conteúdo avançado. É onde eu te ensino a operar, desde manualmente, quanto também com robôs traders, do início ao avançado, tá? São mais de 90 videoaulas. Eu estou sempre atualizando o curso. Tem aqui todos os meus robôs premium. Tem o método ABR, que é um sistema de automatização que eu deixo rodando 24 horas por dia, tá? Então, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Não deixem de ver o Trader Consistente. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. É só entrar em contato comigo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.